Vamos agarrar aqui a altura do bicho aqui. Não sei nem o que eu vou falar, galera. Peraí, não é assim não. Seu desejo é um Volkswagen? Ah, moleque! Então pede um pra Saga. Por que você merece o seu? Porque eu não tenho carro e mereço Volkswagen. Tá o ouro. Ah, moleque! Ah, moleque! O bicho não é paloto, não. É uma piada, né? Ah, moleque! Fala seu nome completo aí, pessoal. Estevam Nogueira de Carvalho. Olha aí, bicho!